Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero começar por saudar a declaração política apresentada pelo Bloco de Esquerda, através do Sr. Deputado João Semedo, e dizer-lhe que ele não está sozinho. As preocupações que o Bloco de Esquerda nos trouxe são preocupações legítimas, preocupações que assolam hoje a sociedade portuguesa, que têm sido até objeto de intervenção do Sr. Presidente da República, que em duas intervenções veio alertar para a necessidade de salvaguardar as conquistas que se fizeram ao longo de mais de 30 anos no Serviço Nacional de Saúde. Dizendo mesmo hoje que é preciso ter cuidado para não deixar nenhum português à porta do hospital, sem que ter alternativa e obrigá-lo a vir a ter seguro como há em outros países. Quero aqui lembrar que há três perguntas, três questões aqui concretas que o Sr. Deputado nos traz e que merecem a nossa reflexão e que faz perceber a todos nós que pode estar aqui em causa, como diz muito bem, um ataque muito mortal ao Serviço Nacional de Saúde. Primeira questão, a contratação de médicos e de horas de médicas, mais de 2 milhões e meio de horas, equivalentes a 1.700 médicos. Pois foi aqui nesta Assembleia que o Sr. Ministro da Saúde nos disse, há uns meses que havia mais de mil médicos a mais nos hospitais. Onde é que estão os mil médicos a mais? Se houvesse a mais, com certeza não era necessário recorrer a uma técnica que a gestão se chama de body shopping, abdicando claramente das carreiras médicas e da abertura de concursos para médicos que fazem falta nos hospitais e nos serviços de saúde. Era isto que o Governo teria que, ao fim do ano, ter com preocupação, ter lançado. Preocupado, aliás, com a qualidade da prestação. Não é contratando através de body shopping à hora mais barato que salvaguarda a qualidade da prestação de cuidados à população. Esta é uma matéria que nos deve preocupar a todos e que é um grito de alerta que o Bloco de Esquerda não traz aqui, mais uma vez, associando a outros gritos de alerta que importa trazer à sociedade portuguesa. A segunda questão, que é fundamental ter em consideração, é que no mesmo dia, num conjunto de poucos dias, o Governo, a várias vozes e com a colaboração da entidade reguladora da saúde, se pronunciou sobre duas questões fundamentais. A primeira foi o Sr. Secretário de Estado, Leal da Costa, que nos transmitiu que vai haver ou vai ter que haver uma redução da carteira de serviços. As prestações mínimas garantidas vão ter que ser uma realidade a reboque daquilo que é a diretiva comunitária dos serviços transfrontalistas na área da saúde. Ora, isto é um alibi para criar, de facto, um facto prometido em campanha eleitoral que foi reduzir a oferta de serviços aos cuidados de saúde. Uma espécie de carteira básica de serviços. E é preciso perguntar ao Governo, então, onde é que vamos cortar? Que serviços efetivamente vão ficar de fora? Qual é a população que vai ficar de fora? O Sr. Secretário de Estado já foi dizendo que provavelmente seriam as intervenções da área de cirurgia estética. Será que é só isso? O que é que está por trás? Qual é a agenda escondida nesta matéria? E, finalmente, também dizer que a carta hospitalar que foi apresentada pela entidade de reguladora da saúde, a pedido do Governo, nos propõe uma redução clara de serviços e de unidades e viabilizando mesmo que muitas unidades possam continuar quando propõe que se elimine a cirurgia geral e também a medicina interna. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado João Semedo se acha que é possível ter um hospital, que esse é viável ter unidades hospitalares, sem medicina interna e sem cirurgia geral. Isto é viável? Até que ponto... Vou concluir, Sr. Presidente. Até que ponto é que esta proposta, que é oriunda da entidade de reguladora da saúde, não é ela própria, também parte integrante de uma agenda que é pré-encomendada pelo Ministério da Saúde. Muito obrigado. Obrigado.